Fala galera, eu sou o Felipe Zambartino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você começar a mandar top sides em quarter. Tem um quarter aqui na pista, né? Tem um quarter aqui na pista. Mas para eu não ficar indo para cima e para baixo na pista, eu vou ensinar para vocês como mandar top side em quarter e mini ramp. Porque mini ramp é dois quarter, um de frente para o outro. Beleza? E muitas pessoas me pediu essa dica. Aqui no canal, você pode ver no card, tem como faz para você andar em mini ramp. Então está aqui, ó. E aí essa já é uma dica mais avançada. É como fazer top sides em quarter. E na minha opinião, mandar top side em quarter é muito mais fácil do que mandar sole. Porque quando você erra um top sole, você fica na plataforma. Quando você erra um sole, você desce escorregando. Tá ligado? Então top side em quarter, para mim, sempre vai ser mais fácil. E aqui no canal tem vários vídeos de manobra em mini ramp. Tanto esse como patinar em mini ramp. Tem parte 1, parte 2, parte 3. Eu ensino todas as posturas que você tem que ter. Aí esse vídeo, como mandar top side em quarter, é só uma dica de como fazer. Para você começar a dar esses top sides. Vou ser bem direto. Então, se você ainda tem que aprender a parar de stall. Se você tem que fazer todo esse percurso até chegar nos top sides. Tem os vídeos aqui no canal. Procura na playlist de dica de manobra. Mas que eu deixei aqui no card, o como patinar em mini ramp. E dele você vai para outros. Aí, o que você pode pensar? Minha base é o pé esquerdo. Esse aqui é o meu top side. Por exemplo, o top sole. Entendeu? O que você vai pensar? A base de tudo é o fish. Se você aprende fish brain. Que é bater com um pé assim. Um pé de top side. Se você der o fish brain. Cara, você sabe dar o fish brain assim? Você sabe o top sole, você sabe o top s. Você sabe o soete, você sabe o top mist trail. Porque é tudo esse único pé aqui. Se você sabe esse, você vai evoluir pra caramba. Só que o top side que eu vou ensinar pra vocês aqui vai ser o top sole. Pra você começar a dar os top sides em quarter. E aí, como que você pode começar pra quebrar esse gelo? Você já sabe fazer paradis tal. Você já tem a manha do mini ramp. Você faz a gangorra. Você já tá pronto pra dar top side. Entendeu? Não vou ficar aqui recapitulando tudo que já tem todos os vídeos aqui no canal. Então, ó. Você vai começar a aprender a paradis tal assim, ó. Ó. Um pé na plataforma. E o outro pé você coloca ali de top side. Um pé na plataforma. E o outro de top side, ó. Aí. E aí, faz isso... Faz isso várias vezes. Várias vezes, tá ligado? Tanto que dropar assim, ó. Tanto que dropar assim não é tão fácil pra você que tá começando top side. Tira esse pé primeiro, empurra ele pra lá e dropa. De olho flexionado e peito pra frente. Então, esse é o primeiro gatilho que você pode virar pra começar a dar top side em quarter. Entender esse pé de top side. Lembrando que depois você vai deixar sempre todo o corpo lá pra fora. Mas é o que eu te falei. Aqui no canal já tem um vídeo como patinar em quarter. Como patinar numa mini ramp. Todos esses vídeos. Você precisa assistir eles e já tá nesse nível pra começar a treinar os top side em quarter. Aí você aprendeu a paradis tal assim. Aí o que você vai evoluir com o tempo? Em vez de pôr a perna aqui, ir puxando a perna o mais próximo aqui possível. Então vai treinando, ó. Ó, opa. Já tô puxando a minha perna. Ó, já tô começando a puxar a minha perna. E aí vai chegar um momento que você vai encaixar o top sol. Não vai ter outra, tá ligado? Você vai encaixar esse top side. E aí você fala, pô Zamba, mas isso daí não é quase uma dica. Isso daí, sei lá, não entrou muito bem. Cara, funciona. Funciona por quê? A cada vez que você tenta paradis tal com um pé de top side e outro na plataforma. O seu cérebro já se acostuma que esse pé de top side aqui, ó, ele vai ter que encaixar. Tá entendendo? Depois você vai eleger o que essa perna vai fazer. No caso aqui eu vou mostrar pra vocês o top sol. Já tô mostrando que você vai pondo o pé de top side e consertando. E aí, como você já sabe paradis tal, você já entende que o corpo não vem pra plataforma. Por mais que você pare assim, ó, ó, pare aqui assim, olha como meu corpo tá quase lá pra plataforma. Esse pé tá apoiando. Aí você vai consertando, ó. Então, o que você tem que entender? Aprender esse paradis tal com um pé de top side e o outro pé roubado na plataforma, mas ainda deixar o corpo lá pra queda. Deixar o corpo já pra dropar, entendeu? E feito isso, de novo, parar de tal de top side. E aí o interessante, igual agora que eu errei, você ficar na plataforma. Esses primeiros top sol, você ficar na plataforma. Aí você pensa, pô, eu quero deslizar agora. Volta do princípio. Você já parou de tal de top sol? Calma, você já parou de tal, tá bem? Mas volta a pôr um pé na plataforma. Tanto que eu aprendi fiche assim, ó. Mas hoje eu vou falar do top sol. E esse vídeo é top sides and quarter. Se você aprendeu top sol, ou até mesmo o fiche, você vai só escolher a outra perna, ó. Aí aqui você vai botar pra deslizar, ó. Você arredonda, põe o pé. Opa, já quebrei o gelo. Arredonda, arredonda, põe o pé. Opa, não encaixei. De novo, arredonda e põe o pé, ó. O fiche brain é um dos mais fáceis, o fiche brain. Porque você arredonda e põe um pé. Arredonda, põe o pé e já vai levantando esse, ó. Ó, arredonda. Põe um pé roubado na plataforma e levanta esse. Aí, ó. Então, se você aprende fiche ou top sol, você depois só elege o que o pé solto vai ficar na posição. Se é top sol, top est, suete. Só que nós estamos aqui simplesmente pra começar a fazer top side. Então é isso. Você vai aprender a paradistal com o pé de top side e consertando, sempre deixando o corpo metade pra fora da rampa e metade pra plataforma. Aprendeu isso? Vamos aprender a fazer ele correr. Treina isso que a gente acabou de fazer várias vezes, ó. Arredonda. Põe o pé de top side. Um na plataforma, o pé de top side, ó. Meu corpo tá pra lá também. Entendeu? Treinei o encaixe do pé de top side. Fiquei roubado com o pé na plataforma. Só que o meu corpo tá pra queda. E aí vai chegar uma hora que você vai pisar na plataforma, mas já vai levantar o pé. Você vai evoluir isso, ó. Opa, que eu não encaixei e fiquei com medo. De novo. Opa, que eu não encaixei de novo. E aí, ó. Duas vezes que eu fui treinar, eu tentei pôr o pé de top side e não encaixou. Como o teu pé tá roubado na plataforma, não levanta ele. É. Encostou, sentiu que encaixou, levanta ele. Pra você se acostumar com isso. Ó. Ó, levantei. Aí. E aí, com o tempo, com todas essas dicas e acima de tudo, com a sua força de vontade, você vai começar a dar top side em quarter. Tá ligado? Porque você vai confiar que se o pé não encaixar, você vai cair sentado no quarter. Ó, vou mandar um fiche pra valer. É. E vou já levantar o pé pra não pôr na plataforma, tá ligado? Se não encaixar, você só desliza. E ainda mais que eu tô de caneleira. Caneleira é essencial. Você quer caneleira? Pra começar no street, ó. GoRoller.com.br Lá você encontra essa da Mais Patins e você encontra a própria caneleira da GoRoller. Então, não deixa de acessar. GoRoller.com.br e usar a caneleira, galera. A caneleira é um dos itens mais importantes pro street. E, obviamente, eu tô fazendo uma viagem pro interior do Paranato e tô sem o meu capacete, cara. Eu esqueci ele em Florianópolis. E, obviamente, capacete. Então, caneleira e capacete é importantíssimo, beleza? Aí, ó, vai de uma vez, olha. Vai de uma vez. Ó, opa! Travou, travou porque tá sem vela. Mas, você viu, não ia acontecer nada comigo. Travou porque tá sem vela, só que eu peguei e... Eu peguei e fiquei na plataforma. É isso que você vai... É isso que você vai fazer. Por isso que você deixa o pé na plataforma. Tá ligado? E, galera, vou te falar uma coisa. São duas horas da tarde. Um sol do caramba aqui em Jacarezinho. E eu aqui, gravando vídeo pra vocês. Então, dá like aí, cara. Dá like, compartilha pra todo mundo. E, se não é inscrito, se inscreva no canal, né? Mais uma velhinha. Vamos ver se o fish vai agora sem desculpa de que travou. E é isso, ó. Você vai chegar ao ponto disso. De arredondar e já não pôr o pé na plataforma, olha. Ó, ó, ó. Prontinho. Deu uma travada porque tá seco na mini ramp. Mas você entendeu isso? E aí, o top sole é mais fácil ainda. Você aprendeu a paradis tal de topside de top sole. E uma vez aprendeu o fish, aqui, ó, você aprendeu o fish. Cara, você pode pôr top sole, pode pôr top east, pode pôr top sole torque. Você primeiro encaixa essa e depois posiciona a outra. E é isso. Não tem muito mais do que eu falar pra vocês. Lembrando sempre aqui no canal que essas dicas são a forma com que eu aprendi. Não significa que é a única forma com que você vai aprender topside em quarter e nem significa que é a certa, que é a correta. É realmente a minha experiência como patinador. Beleza? E eu já apresentei pra vocês o site da Go Roller pra vocês adquirirem sua caneleira. Caneleira é importantíssimo. Aqui, ó, goroller.com.br Mas se você quiser, chama a gente no WhatsApp. Beleza? Tá aqui, ó, o número do WhatsApp da loja. Vem, vem bater um papo com a gente da Go Roller. E eu só tenho a agradecer a vocês que têm adquirido os seus produtos na Go Roller porque a Go Roller me patrocina como patinador profissional e patrocina esse canal. Então, os resultados da Go Roller da gente, de vocês inscritos com a loja Go Roller implicam diretamente com o crescimento desse canal. Beleza? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem sugestões aqui embaixo. Pode me seguir no Instagram também, me mandar direct com sugestão de vídeo. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal. Tchau, 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 tchau.